O corpo do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence foi enterrado hoje em Brasília. Ele morreu neste domingo, aos 85 anos, vítima de insuficiência respiratória. Velório de Sepúlveda Pertence começou na manhã desta segunda-feira, no Salão Branco do Supremo. Reuniu atuais ministros e ex-integrantes da corte, além de amigos e familiares. À tarde, o cortejo sepultou o corpo do jurista no cemitério de Brasília. Sepúlveda Pertence chegou ao Supremo em 1989, indicado pelo então presidente José Sarney, e só deixou a corte em 2007. Teve como marca de sua passagem pelo STF uma defesa firme do processo de redemocratização do Brasil. Antes de entrar no Supremo, em 1969, teve o cargo de promotor do Ministério Público do Distrito Federal, cassado pelo Ato Institucional nº 5, imposto pela ditadura militar. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, escreveu que Sepúlveda Pertence foi um grande defensor da democracia, notável na atuação jurídica em todos os campos a que se dedicou, e que deixa uma lacuna imensa e grande tristeza no coração de todos. No próximo bloco, levantamento...